A CIDADE NO BRASIL O Natal chegou a Elvas e ao Museu Municipal de Fotografia João Carpinteiro com a exposição O Natal e os Poetas. A cerimónia de inauguração contou com a atuação do Grupo das Roncas de Elvas. São 14 elementos vestidos a rigor que por esta altura do ano trazem à memória o mais genuíno e singular do Natal de Elvas. As nossas atuações são isso mesmo, são a divulgação desta pesquisa e são ao fim e ao cabo também esta divulgação deste património musical que é muito rico e que acaba por ter sucesso junto das várias atuações que nós vamos tendo. Em breve será lançado o CD com 5 temas pela Arcos Associação Juvenil. Vamos pôr lá a venda nas várias subvenções comerciais também, nós próprios também os iremos vender. As alunas da Academia de Dança de Elvas também presentearam os convidados com uma atuação. O município de Elvas presenteou o Museu de Fotografia com plasma para projeção de imagens e o equipamento foi inaugurado neste feriado 8 de dezembro. É com muito orgulho que aqui estou nesta inauguração da exposição de presépios e também nesta ação simbólica da entrega do plasma ao Museu de Fotografia. De facto o Dr. João Carpinteiro merece toda a consideração e todo o apoio da Câmara. No corredor de acesso ao museu foi igualmente colocado um ecrã em homenagem a Vicência Chagas. Estes foram dois momentos muito importantes para o fundador deste espaço museológico. Tivemos a oportunidade de oferecer e inaugurar estes donativos e estas ofertas que fizeram que é muito bom, é uma mais-valia para o museu. A exposição O Natal e os Poetas apresenta 22 presépios de 5 colecionadores distintos. Alice Nabeiro, Maria José Rijo, João Carpinteiro, Itelvina Castelo Branco e Hilda Sacadura. Eu adoro presépios, aliás, como toda a gente, desde criança, porque mesmo assim começa-se a gostar do presépio e o menino Jesus e toda esta história magnífica. Mas achei que era a altura de juntar a essa ternura qualquer mensagem de conhecimento, outras mensagens de amor e então disse a eles, por que não os poetas e o Natal? E foi idealizada, para ser diferente, porque normalmente primamos pela inovação, uma exposição intitulada O Natal e os Poetas, que foi realmente um nome idealizado para a nossa amiga e o colaborador desde a primeira hora, Dona Maria José Rijo. A mostra pode ser visitada até 7 de janeiro de 2018, no Museu Municipal de Fotografia João Carpinteiro, em Elvas.